No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presentes ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. E vamos começar, como sempre, com música. Ouçamos Luxemburgo Feliz, de James Last, com a orquestra do compositor. Música 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 Com James Last e sua orquestra ouvimos Luxemburgo Feliz. Música 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 exemplar a margem de suas publicações, além das assinaturas já existentes. Os comunistas provavelmente têm medo do ridículo da sua exagerada propaganda e de seu noticiário tendencioso. Quero voltar para minha pátria. É um título de uma canção que de certa forma parece uma alusão, depois de uma notícia sobre a República Democrática Alemã, onde tantos alemães vivem iliados dentro de seu próprio país. Vamos ouvir a canção de Kroemer na interpretação de Pepper e Poldy. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ouvi-la na bonita página de Baden Paul, vencedora da Bienal do Samba de São Paulo A CIDADE NO BRASIL 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 E como perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer Me interi na labirinha Quando eu morrer Me interi na labirinha Dançando nós Me interi na labirinha Dançando nós Me interi na labirinha Até os baías Um, 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 cordão de ouro Eu vou partir Porque mataram meu vissouro Até os baías Um, 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 cordão de ouro Eu vou partir Porque mataram meu vissouro Quando eu morrer Me interi na labirinha Quando eu morrer Me interi na labirinha Calça, culote, palito, almofadinha Calça, culote, palito, almofadinha Quando eu morrer Me interi na labirinha Quando eu morrer Me interi na labirinha Calça, culote, palito, almofadinha Calça, culote, palito, almofadinha Até os baías Um, 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 cordão de ouro Eu vou partir Porque mataram meu vissouro Até os baías Um, 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 cordão de ouro Eu vou partir Porque mataram meu vissouro Su, um, 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 um Como resultado de experiências que se prolongaram por diversos anos, o diretor do Departamento de Beneficiamento da Madeira do Instituto da Universidade Técnica de Bursenwein, Paul Schorne, conseguiu dar à superfície da madeira condutibilidade elétrica, o que significa que num futuro próximo, será possível tratar a madeira por processos galvânicos como se fosse metal. Fred é um dos cantores de maior sucesso em toda a Europa. Vamos ouvi-lo interpretando a melodia tradicional num vale agradável. A música de Bursa Ela tem a treu quebrou, que o ringlein sprang em 2. Eu quero que o Spielmann reis, em todo mundo, e cantar minha voz e ir de casa a casa. e cantar minha voz e ziel de casa a casa. Eu ouço o meu rádio, eu não sei o que eu quero. Eu gostaria de morrer, então vai ser uma vez que eu vou morrer. Eu gostaria de morrer, então vai ser uma vez que eu vou morrer. Eu gostaria de morrer, então vai ser uma vez que eu vou morrer. Com os últimos sucessos musicais da Companhia Brasileira de Discos e Notícias Europeias.